Ilusão Ilusão, tá ligado? Só abala o coração Por que a vida tem que ser assim comigo? Eu vou mostrar agora, mano, o que eu tô sentindo Vontade de morrer, acho que é a palavra certa Não vou querer viver esse pouco que me reza Tô sofrendo, chorando, tô a ponto de morrer Uma loucura na minha vida, acho que eu vou cometer Uma mina tão linda, fez eu me apaixonar Entrou na minha vida, se me ensinou a amar Mas por que? Logo eu respondi por favor Nunca senti de verdade o que era o amor Agora achei a mina certa pra me eternizar Aquela mãe dos meus filhos, a mina que eu vou casar Ela jurou, prometeu, eu dizia que me amava Só via ela no mundo, mas nenhuma me importava Ela se foi, e agora? O que vou fazer? Não tenho mais motivo, tô sem razão pra viver Sempre será aquela mina que eu mais quis Ia ter tudo comigo, eu tenho uma história feliz Iludiu meu coração, agora bateu e volta Quero tempo pra pensar, mas esse tempo não volta O cofarde não é quem sofre por amar E se aquele que não ama com medo de chorar Vou te prover que a vida é louca, preste atenção Porque eu prostituto, tenho coração Agora arrependido, eu te imploro assim Porque eu tô sofrendo, por favor, volte pra mim Aí pequeno, doidão, é nóis que tá demorou Tá sofrendo por causa da vadia que te deixou Não quero ver, mas isso escuta o que eu tô dizendo Fala essa mina, vê o que ela tá perdendo Você é meu irmão, caralho Em geral tá ligado, não vale a pena Por mulher você ficar abalado Mas quem diria? Moleque, escuta aí, vou dizer Olha o menor bolado, dando conselho pra você A vida é louca, irmão Eu tô aqui pra testar, porque até o final vou progredir É nóis que tá ouvido, mente Inconsciente, original, porque amor é só de mãe De ilusão, tô legal A minha vida é várias fitas e eu vou te falar Vou manter no equilíbrio, nunca vou me atrasar A tristeza te dominou, moleque Pode pá, porque chorar mano faz pra descer Aprendeu a amar, a vida é um joguinho, moleque Sou um jogador, a gente perde a pessoa Pra depois dar valor, é um conselho de irmão Se você quiser ouvir, pode pá Que te ajuda até o final, tô aqui Cabeça guida, irmão, mostra aí quem é pá Com vida é louca, também ama, eu tenho que confessar Eu já amei, já chorei, já sofri, já errei Várias fitas tá na mente, aí moleque, eu sei Amor eterno, ela promete as estrelas do céu Uma lágrima sua pra ela é um troféu Então, joga ela na cama, mano Joga ela na cama, ela fala que te ama Mas no fundo ela te engana, não quero ver você mal Moleque, pede atenção, não tem dinheiro Que pague, mano, amor de mal Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.